Galo, Fluminense, Furacão, Bragantino. A gente imaginava esses times aqui brigando, pelo menos por vai ganhar Libertadores, certo? Sim. O investimento de uma multinacional no Bragantino, ano do centenário do Furacão, que está todo ano chegando na parte de cima, disputando o Sul-Americano, ganhando a Copa do Brasil. Fluminense era o atual campeão da América, mantendo a sua base, ok, perdeu o Nino, mas mantinha a sua base. O Galo, a gente já imaginava, o Galo começou o ano com o Filipão, cara, o Galo vai brigar por coisa grande, né? E brigou, chegou na final da Copa do Brasil e na final da Libertadores, o Fluminense era o campeão da América, o Furacão foi finalista da Libertadores de 22 e o Bragantino finalista da Sul-Americana de 22 também. Então assim, isso aqui mostra que no futebol brasileiro você não tem espaço para piscar. Piscou, amigo, já te passam. Um deslize, assim, uma coisa mal feita no seu planejamento, num campeonato que cai em 20 e que cai em 4 e que tem tamanho equilíbrio, você não tem espaço para oscilação, para vacilo. A gente pune mesmo, assim, aqui no Brasil, qualquer deslize que você possa fazer. Quais foram os deslizes? Me parecem óbvios. O Furacão começou o ano com o Cuca, o Cuca decide ir embora mais uma vez no meio de uma temporada. O Furacão não conseguiu se refazer depois daquilo. O Fluminense, eu acho que apostou no modelo que o levou ao título ano passado, trazendo jogadores veteranos como Douglas Costa, Renato Augusto. E o modelo do ano passado se esgostou e ele não teve frescor num dos piores anos da vida, se não o pior do Diniz. O Galo viu que não teria chance do brasileiro, largou o brasileiro, apostou totalmente nas Copas. Perdeu as Copas, pode ficar sem a Série A do ano que vem e já não terá Libertadores também para jogar. E o Bragantino também toma um puro suco de futebol brasileiro. Pode vir a empresa com o dinheiro que for, com a gestão que for, com a organização que for. Faz o campeonato ruim, amigo. Você vai para o inferno. Desculpa, Luzé. A gente ainda sabe quantos times lideraram esse campeonato? Seis times diferentes. Furacão foi um deles. E Bragantino. E Bragantino também, segunda rodada. Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, Atlético Paranaense e Bragantino. Pois é, que o Bragantino, eu estava olhando isso aqui agora também, Luzé. Foi líder na segunda rodada, né? E ele só vai entrar na segunda parte da tabela na vigésima segunda rodada. E só vai entrar na zona de rebaixamento na trigésima primeira rodada. Então, assim, passou boa parte da competição na parte de cima da tabela. E aí, vendeu seu melhor jogador no último dia da janela. É, a perda do Elinho impactou muito ali. Gente, você acha que todo mundo apostava? Acho que era a aposta de todos que ontem o Furacão na arena lotada venceria o Bragantino. O Bragantino não vencia via 12 partidas. E que isso teria definido matematicamente o rebaixamento. E aí vem o gol que você citou, né? O gol que muda tudo. O gol da vitória. E que vai mudar tudo, cara. E que vai deixar o Furacão numa situação... Pensa demais, porque o Furacão que tinha a chance de ganhar em casa de um time que não vencia via 12 rodadas, agora vai ter que enfrentar o Galo em Minas Gerais. Sem torcida, mas é o Galo em Minas Gerais. Ô, Rizek. Atenção, ontem tomava conta do Maracanã. A gente vai falar daqui a pouco desse jogo do Fluminense. Aí, obviamente, quando o Atlético empata o jogo, é uma anforia, aquela coisa que começa a megar fogo. Vuf, explode o Maracanã. Passam-se 15 minutos, acho que foi aproximadamente isso, o tempo do gol do Bragantino. É engraçado que o Maracanã não está pulsando. O torcedor do Fluminense cantando e cantando. O Leonardo faz assim, ó. Sabe quando desliga? Sabe quem desliga, tira do automato, faz... Aí eu olhei para o Lino, assim, a Renata. A gente foi ver, pum. Gol do Bragantino. E a tensão tomou conta de uma forma, assim. A torcida do Maracanã sentiu muito esse gol. Muito no gol. Muito, muito. Foi uma coisa, assim, inacreditável. Vamos rodar os melhores momentos do drama tricolor ontem no Maracanã com mais de 60 mil pessoas para acompanhar o Fluminense. E como é que você viu o jogo de ontem, Ramon? Olha, foram fases, né? Antes do jogo, assim, nossos repórteres ali no entorno, né? Falando com a torcida todos, ah, hoje vai ser mole, hoje é 2x0, 3x0, hoje a gente escapa do rebaixamento. Eu até acreditei, até falei no pré-jogo que eu achava que ontem se definiria 5x4. Porque você contava com a vitória do Furacão sobre o Bragantino. Porque vinha de quatro jogos sem perder com duas vitórias em casa. É? Na Ligarela, né? Foi, inclusive, o que aconteceu em outras competições não aconteceu nessa. O Furacão foi muito mal em casa, mas voltei uma aqui. E aí, o Rizek e amigos, o Fluminense começou de uma forma positiva, buscando gol, só que o Cuiabá foi se defendendo bem. O Cuiabá sem pressão, livre, jogando, jogando solto, né? E aí tem esse lance. O lance do pênalti, muito bem marcado, na minha opinião. O Lima chega antes, o Walter toca ali, o rosto do Lima e acaba sendo pênalti. Aí, após essa perda do pênalti do Arias, a tensão ficou, assim, muito grande. O Fluminense começou, assim, não a vaiar, de fato, os jogadores, mas começou já a dar uma chiada, o estado anímico. Até o Mano pedindo para os jogadores jogarem para frente, começaram a tocar um pouco de lado, né? Tanto que termina o primeiro tempo, tem um princípio de vai, é um de 20 segundos, depois começa a nem ser... A torcida ficou tensa. E aí eu acho que o Mano, aí foi muito inteligente na parte dele, tira o Martinelli, coloca o Keno, e aí o Fluminense começa o segundo tempo muito forte, né? O Keno entrando muito bem, né? Tem jogado bem nessa reta final. Gol de um jogador que estava começando a ser vaiado, Zé, que foi o Cerno. Já tinha um princípio de vai, até o Jupa falou na transmissão em relação a isso. Algumas decisões erradas que eles vinham tomando, cruzando bola para Arias e Kano, que são dois jogadores de baixa estatura. Mas aí, o Mestre faz um gol, explode o Maracanã, e o jogo fica assim. O Cuiabá não queria mais nada, não brigava por mais nada. E aí a impressão que eu tive da cabine era isso, né? Que a atenção do torcedor Fluminense estava mais no jogo do Atlético do que no próprio jogo. Só que essa ligação com o jogo lá do Furacão contra o Bragantino, é aquela história, você não tem controle sobre isso, né? Exato. O controle que o Fluminense tinha era sobre esse jogo, e contou também com um adversário muito passivo. Um adversário que ofensivamente pouco arriscou, disperso nos movimentos de ataque, isso ajudou muito a equipe do Fluminense. Agora, o que acontecia na Arena da Baixada, o Fluminense não tinha nenhum controle sobre. E talvez o Fluminense tenha acreditado, como muita gente acreditou, que o Furacão iria atropelar o Bragantino. Atropelar eu não diria, mas o excesso que eu estava dando como um líquido incerto. É, mas é assim, a vida ensina que quando você depende dos outros, você está meio complicado na vida. Claro. Agora, aí é que vem uma outra questão. O Fluminense depende de quem para continuar na Série A? É só dele. Dele. Esse é o problema. Porque... Esse é o problema. É só dele que ele depende. Esse é o problema. Mas esse era o problema também no jogo em Curitiba. Você acreditava que o Atlético Fluminense também seria o Bragantino? Claro. Porque você viu o Bragantino. Se você vê o Atlético, você acredita que o Bragantino vai ganhar. Mas, gente, é que assim, insisto, o Fluminense vai enfrentar um dos times mais cascaduras que a gente viu recentemente aqui no futebol brasileiro, que é o Palmeiras. E que está mobilizíssimo. Eu não acredito que o Palmeiras, diante de, digamos, Botafogo abre 3x0 no primeiro tempo. Não, ele não tira o pé. Eu não acredito que o Palmeiras vai tirar o pé. Inclusive, ontem eu estava vendo a discussão que vocês tiveram aqui e eu tendo a concordar com o Serginho. Aquela frase do Abel de, ah, o Botafogo, e aí tem uma ironia. Eu conheço, para vocês conhecem muito bem o futebol brasileiro e sabem o que vai acontecer no domingo, que permite a interpretação do tipo, o São Paulo pode... Permite, ele não disse isso. Perfeitamente. É bom você deixar claro. Ele não disse isso. Ele não disse isso. Está havendo uma interpretação que é plausível, mas ele não disse isso. Ele não disse, mas ele quis dizer. Não, mas ele não disse. Ele não disse. Não é aspas dele. O que ele disse foi, vocês conhecem o futebol brasileiro, sabem como as coisas são por aqui. Isso abre já a janela para que você interprete o seguinte, o Botafogo vai jogar quanto o principal adversário do Palmeiras e o principal adversário do Palmeiras... falta uma pergunta na sequência. Você está querendo dizer que o São Paulo... Pois é, mas toda coletiva sempre falta uma pergunta. Sim, mas falta. Porque para a gente poder afirmar isso com segurança, por exemplo, eu concordo que essa é a interpretação mais plausível, mas ele pode perfeitamente dizer o seguinte, não, Lozete. Pode, mas eu não acredito. Eu estava dizendo assim, vocês conhecem o futebol brasileiro, aqui o mandante... é muito sério, interessado. Inteligente que é, inteligente que é, ele sabe que o que ele disse pode provocar as interpretações que nós estamos aqui falando e pode também, se ele for questionado, dizer, poxa, Botafogo jogando em casa, no tapetinho, pode até brincar. Agora, é também reveladora essa frase de que ele entra no vestiário e diz, olha, tudo aquilo que eu disse lá, de que Botafogo, não sei o quê, não está valendo, tá? Nós vamos para dentro e o São Paulo lá que se vire, porque nós aqui, esse é o maior problema. Ele já fez isso antes, no ano passado ele dizia, Botafogo já é campeão, a gente aqui não é de nada. Só que isso ele diz publicamente e internamente. E eu acho que ele está absolutamente certo, um discurso é o externo, outro discurso é o interno. Então, o Fluminense não vai ter um adversário que em algum momento se desmobilize pelo que acontece no Nilton Santos, ou seja, o Botafogo fazendo um a zero, dois a zero, enfim, ou seja, lá o São Paulo, gol de São Paulo, Palmeiras não vai mudar o seu comportamento e o Fluminense tem que estar preparado para isso. Uma curiosidade que eu tenho e é curiosidade mesmo, do time não tenho dúvida, Palmeiras pode até não vencer o jogo, mas vai jogar a Vera com fome, jogo de título, como fez contra o Cruzeiro nesse meio de semana. Estou curioso para saber primeiro se os palmeirenses vão lotar o estádio. Botafogo já sabemos que vão. Eu acredito que o Palmeiras lota o estádio. Estou nessa dúvida e qual será o comportamento do estádio, que é sempre algo muito imprevisível. Quando perdeu do Botafogo, a organizada, que é rompida com a direção do clube, vai o Abel, que eu acho uma loucura, uma... Foi abafada, né? Sim, organizada. É por causa do Estevão, o Estevão pediu para sair e aí ele tira o Estevão, a torcida chama ele de burro. Você acha que é parte do Estevão, eu acho que é parte de política mesmo, está rompida com a direção do clube e sempre que pode dá uma cutucada em símbolos da gestão, o Abel é um grande símbolo. Só para levar o Estevão pediu para sair, tá? Só para ficar claro a minha fala para não pegar e dizer que... Eu acho, assim, eu não falo o nome de torcida, mas eu estou pensando, como vai se comportar o palmeirense? Deveria ser um jogo de celebração. Você acha que vai? Não, não. Toda dúvida, eu estou curioso. Eu acho que uma das grandes expectativas que eu tenho da rodada é que o Palmeiras perde o título. Eu, eu aplaudiria o time. É lógico. Eu aplaudiria, mas o torcedor, ele é soberano, cara, assim, a gente não consegue... Ele tem vida própria. Ao contrário do Abel, eu não conheço tão bem o futebol brasileiro e todos os seus aspectos para poder citar ou definir o que vai acontecer com o comportamento de uma torcida. Esse conhecimento do Abel tem lá. Ele conhece muito bem, eu não. Principalmente uma torcida, inclusive a torcida dele, que foi capaz de parte dela e eu também que estou contigo, é política e é um absurdo total chamar de burro o maior treinador da história do clube. Mas, para mim, deveria ser um jogo de celebração. É um time que está lutando pelo tricampeonato, ganhou dois seguidos, continua brigando. Eu concordo muito com ele quando ele fala sobre a forma como ele consegue, ele não sozinho, evidentemente, mas como o Palmeiras e também ele consegue em se manter sempre disputando, mesmo depois de percalços durante a temporada, o time sempre volta de uma aparente queda, de um aparente declínio e sempre volta. A frase dele, o que ele quis dizer é o seguinte, o que ele quis dizer não, o que ele quis causar é eu vou dizer sem dizer que eles vão entregar para gerar lá um compromisso de me dar uma resposta. Deixa eu fazer um pedido para a produção. É isso. A galera pode estar vendo o programa de hoje e não ter visto o programa de ontem. Perfeito. Mas que frase é essa do Abel que vocês estão falando? Eu peço que a gente recupere. Sim, perfeito. A gente mostrou ontem, produção. Quem está vendo hoje não sei se será que a gente viu muito. Eu não quero obrigar ninguém a ter que ficar indo ao site de busca, mas o que falou o Abel e nem ficar lendo porque quando você lê é diferente de você escutar. Então, assim que estiver no ponto, é possível, produção, que a gente fique com pele? Então, pode chamar agora? Olha que posição ligeira, cara. Nossa senhora, chega a demorar uns cinco minutos. Já está no ponto. Então, em respeito ao público, justo, né? Afinal, estamos aqui em respeito ao público. O Abel disse exatamente isso daqui que estamos debatendo. Pode rodar. Um orgulho tremendo destes jogadores por aquilo que têm sido todas as vicissitudes deste ano. Nos jogos decisivos sempre os mesmos árbitros. Mas, enfim, vamos continuar a lutar até o fim. Acho que tivemos este mérito de ser a única equipa que conseguiu, ou contar conseguir, bater frente com este poderoso Botafogo. Como eu vos disse, há quatro anos era uma equipa que estava na segunda liga. E fruto do investimento que fez, fruto das qualidades dos seus recursos humanos, acho que tem tudo para ser campeões. Ainda para mais vão jogar em casa contra o São Paulo. Portanto, vamos nós procurar em nossa casa fazer o que temos que fazer para depois irmos de férias com a consciência tranquila de que tudo fizemos até o fim. Como fizemos em todas as competições que nós disputámos este ano. Foi com a Copa, onde lutámos até o fim. Os mesmos árbitros sempre, golos sempre esquisitos. Botafogo a seguir para a Libertadores, duas equipas que acabaram por nos eliminar e ser as duas campeãs. E nós continuámos há quatro anos sempre a discutir títulos e vamos continuar a fazer isso. Estamos com uma série de 15 jogos onde perdemos dois e vamos lutar até o fim, mas sabendo que acho que já está praticamente definido o que vai acontecer. Botafogo joga em casa e vocês conhecem o futebol brasileiro melhor que eu. nós vamos procurar fazer aquilo que nos compete e se temos que nos queixar de alguém é de nós porque no jogo que tivemos em casa não fomos todos, não fomos competentes o suficiente para daquelas quatro ou cinco oportunidades que tivemos primeiro com o nosso adversário e não conseguiu fazer uma e na primeira vez que o nosso adversário fez golo, aliás, foram três golos de bola parada, escanteio, tiro de meta e outro escanteio. Repita qual foi a sua interpretação da fala do Abel já que literalmente ele não afirmou nada. Ao não afirmar mas dizer que na visão dele na opinião dele porque o futebol brasileiro é assim o São Paulo vai facilitar e não vai se empenhar ele abre o Botafogo joga em casa vocês conhecem gera o álibi mas o que ele quer é fazer um jogo psicológico para gerar no São Paulo o compromisso de dar uma resposta para ele. Ah, ele acha que nós vamos fazer isso então ele vai ver só se nós vamos entregar. Eu queria falar algo em defesa do Abel eu queria falar algo em defesa do Abel não sou aqui advogado de ninguém digamos que a sua interpretação seja correta ele quis falar exatamente isso como é perfeitamente plausível vamos também deixar claro que ele falou o que todo mundo pensa né todo mundo pensa que o São Paulo com o time reserva pela rivalidade com o Palmeiras não vai exatamente se matar em campo para ganhar o jogo São Paulo não está fazendo bons jogos contra ninguém não fez contra o Juventude não fez contra o Grêmio também não parece que o Abel falou um negócio como o Abel é malvado todo mundo pensa como ele caso seja essa a interpretação mas a função que ele tem ele não pode falar e nem insinuar é isso ele insinuou que o São Paulo vai entregar os jogadores vão entregar o jogo para o Botafogo é isso que eu entendi não, isso que eu entendi isso e aí eu já entro no mérito de defender os atletas certamente se for um time misto vão ter reservas que precisam demonstrar um bom desempenho para garantir uma vaga no grupo do ano que vem são jogadores que da base que treinaram o ano inteiro não tiveram nenhuma oportunidade ou pouquíssimas oportunidades e querem desempenhar bem para poder estar no grupo do ano que vem é uma maneira de zubeldi ver alguns jogadores que ele tem alguma dúvida de permanecer no elenco então assim eu entendi isso que o Abel insinuou que o São Paulo entregaria ele pode pensar assim São Paulo é tri se for mesmo ganhar é tri campeão igual ao São Paulo enfim tem a rivalidade estadual lá enfim tem uma diferença entre entregar e não se matar para ganhar um jogo mas olha o Grêmio de 2009 com o Flamengo que fez o Grêmio deu uma canseira no Flamengo em 2009 o cenário Grêmio Flamengo de 2009 é muito parecido com o cenário Botafogo de São Paulo de 2024 na época todo mundo achava que o Flamengo vai atropelar o Grêmio e o Grêmio veio para cá e complicou a vida do Flamengo o Flamengo venceu o jogo foi campeão todas essas coisas volto a dizer no campeonato brasileiro uma das equipes na temporada uma das equipes que o Botafogo não venceu foi o São Paulo foram dois jogos de Libertadores sendo que em São Paulo decidido nós pênaltis pela Libertadores e no Morumbi no primeiro turno foi dois a dois inclusive acho que o Lozete comentou esse jogo se não me engano então não é esse adversário sobre quem o Botafogo tem total domínio vai exigir do Botafogo muita seriedade como aliás acho que todos os jogos da última rodada exigirão das equipes envolvidas em alguma coisa as palavras do Abel ele insinua mas ele não afirma por inteligente que é ele sabe jogar muito bem com as palavras ele faz algumas críticas à arbitragem brasileira quando ele diz ali não jogos apitados pelos mesmos árbitros enfim e dá um panorama do que tem sido Palmeiras desde que ele começou a trabalhar lá uma equipe altamente competitiva se quando a gente olhou para aquele painel ali e falou assim você perguntou vocês imaginariam que Galo Fluminense Furacão e Bragantino chegariam na última rodada do campeonato nessa situação e todo mundo se é unânime disse não no início do campeonato você imagina que o Palmeiras vai brigar pelo título sim e o Palmeiras termina o campeonato brigando pelo título porque desde que o Abel passou a treinar o Palmeiras essa equipe é uma equipe com a vocação vencedora com ambição o tempo inteiro lutando no topo esse ano foi eliminado como ele também diz pelo Flamengo na Copa do Brasil Flamengo campeão da Copa do Brasil foi eliminado pelo Botafogo da Libertadores Botafogo campeão da Libertadores então a própria eliminação não foi para um time qualquer foi para quem ao final daquelas competições se tornou campeão queria retomar esse ponto do que a gente estava debatendo para não deixar muita ponta solta no ar então assim a gente está fazendo uma interpretação da fala do Abel uma interpretação perfeitamente plausível agora vamos falar um pouco do momento do São Paulo São Paulo perdeu do Juventude no Morumbis perdeu para o Juventude diante da sua própria torcida com o time titular então como é que um time que com o time titular perde em casa do Juventude e não está ganhando de ninguém São Paulo está em uma reta final de campeonato brasileiro sim melancólica São Paulo não está ganhando de ninguém mesmo quando ganha como a gente mostrou ali contra o Atlético Paranaense foi um desempenho muito fraco muito pobre então assim por que que esse time a gente vai imaginar que esse time vai chegar no Newton Santos com os reservas e vai enfrentar o melhor futebol do Brasil e vai fazer é muito improvável que o São Paulo faça um grande jogo eu vou ficar surpreso se o São Paulo tiver uma grande exibição domingo a tendência é o Botafogo mandar no jogo até se fosse o São Paulo titular e o Botafogo titular eu consideraria o Botafogo favorito nessa circunstância o time modificado do São Paulo pode dar mais trabalho ao Botafogo do que o time titular justamente pelos elementos que você jogou garotos que querem cavar seu espaço que querem mostrar serviço que não tiveram chance o William que quer chegar olhar pro Zubeldi e falar assim tá vendo como você deveria ter me colocado mais vezes nas últimas rodadas não deveria ter me tirado naquele jogo contra o Botafogo então eu acho que tem muito mais mobilização de jogadores que atuaram um pouco na temporada do que terá se jogar o time titular isso Lozete permita eu acho que passa muito mais pelo que vai fazer o Botafogo que pelo que vai fazer o Botafogo o Botafogo vai ter um cenário totalmente favorável onde jogador do Botafogo tá indo hoje na rua abastecendo carro coisa e tal campeão 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 então tem que entrar em campo e marcar território também acho porque você só vai ser campeão se você entrar em campo e marcar território o Botafogo